Fala aí galera do canal que te dar que essa é minha nova série começando do zero eu não perdi a conta eu ainda tenho ela e não vou dar para ninguém essa que é só para eu escolher mago obviamente nunca jogo com mulher com homens então joga com mulher bem o cabelo dela vou pegar o cabelo da minha personagem porque eu quero que é o primeiro cabelo que eu usei ela vai usar batom vermelho olhos vai ser vai ser vermelho porque que vai ser vermelho os olhos porque eu quero que sejam vermelhos a cor da pele não 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 agora sim a cor que eu quero cor do cabelo eu vou escolher que ela comece como maga porque eu gosto da classe de mago será que tem um cabelo melhor aqui 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 não 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 tá vai ser esse aqui por falta de cabelo melhor não que eu sou montando uma kit 2 mas é o que eu tenho continue nome dela já que é cat é de aquela então que isso aqui já tá aqui aqui a saturnia e podemos fazer o básico com ela Andando A próxima O próximo vídeo da É A Saturnia É Saturnia Madness Tem o nome e o meu sobrenome no jogo Vamos começar a chifar a gente Porque isso vai misturar os nossos nomes Que são casados Vou dar muito gol O que você está falando Ah, eu vou fazer Um capítulo por dia, provavelmente Ah, essa conta vai ser muito legal Fazer vídeos com ela Ah, eu queria destravar alguma Equipe class Oi Eu peguei as classes já Destravei todas elas Como todo novato eu já deveria ter feito isso No início de toda a história É Colocando o guia do novato em ação Quem não acha que são ótimas coisas Se fazer Lembrando que qualquer merda que eu tenho sido agora É uma ótima merda Ah, ganhei um capacete Eu vou equipar ele Ei Eu quero equipar o capacete É um cosmético, mas É o que eu tenho, né Eu sou a Saturnia Madness Sucessora de Cat e Madness Na realidade Eu sou só filha dela Eu não tenho uma arma como uma foice Mas eu posso te meter bala com essas bolinhas E ainda terei o arbusto Como transformação Imagina quando ele vai descobrir Que existe uma Saturnia Madness Andando por aí Ah, tem um baúzinho ali Vou querer esse baú Cara, uma teoria Como seria se os personagens de Jitco fossem hipóteses de realidades Será que ia dar ruim? Ah, vamos equipar esse cinto Então não tem nenhum cinto mesmo Estava vendo um vídeo da Camigáquia aqui Aquela personagem aqui do gelo Falava que ela para o tempo Porque ela Não é nem o que é de congelar Isso é o que segue o tempo O que é de para o tempo Não é congelamento Como o TV falava Ah, ela para o tempo congelando Ela não congela Ela para o tempo de verdade lá Ela não congela Ah, tá Cara, não no vídeo, por favor Tá Ah, mas a Camigáquia aqui é uma obra péssima Ah, concordo Saturnia Madness Turning Para quem é novato e não entende o que tem que fazer nesse momento Aquilo é uma tranca Metabala Ah, pessoal Vou ter que pular aquela encenaçãozinha De nós tomando uma surra Que Eu não quero ficar revendo isso Eu vou esquipar porque Realmente É um saco Isso E também que só vai tomar nosso tempo É Acho que já deu De vídeo por hoje E Eu quero a roupa dessa aqui Eu quero a roupa dela Eu quero muito a roupa dessa personagem aqui Eu quero, quero, quero E eu quero Claro que para o meu personagem Porque puta que pariu Essa roupa de canhão das trevas é perfeita Ok, pessoal Esse acho que foi um bom início Bem promissor para a nossa personagem Até o próximo vídeo E não se esqueçam E não se esquece E não se race E não fugir Então, tchau Legenda por Sônia Ruberti